Olá, este é o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja agora os assuntos que são destaques na edição desta semana. Presidente do TJRS visita a célula de digitalização. Vara de feminicídios da capital realiza os primeiros júris. Série Junho Violeta, conheça o drama de quem enfrenta a violência contra o idoso. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha, que começa agora. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes, visitou a célula de digitalização no Foro Central da capital. A Força-Tarefa para a Digitalização de Processos Físicos segue acontecendo para cumprir a meta de tornar o Judiciário Gaúcho 100% digital. Na última semana, integrantes da administração acompanharam o presidente Voltaire em visita ao 13º andar do Foro Central 2 de Porto Alegre, onde estagiários e servidores estão trabalhando para transformar o acervo de processos físicos em eletrônicos. Facilita porque na medida em que houver qualquer problema relacionado, por exemplo, com o eventual fechamento de um foro de uma determinada comarca, o processo eletrônico vai propiciar que não haja mais a suspensão de prazos dos processos físicos, porque eles já terão sido transformados em processos eletrônicos. Especialmente agora nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito delicado, ninguém esperava enfrentá-lo, mas nós temos que enfrentar com muita coesão, com muita determinação e é o que estamos fazendo. A primeira vice-presidenta do TJRS informou que a Força-Tarefa possui 500 estagiários, sendo 275 em Porto Alegre e os demais em 7 unidades no interior do Estado. Hoje nós temos um percentual muito grande ainda de processo papel e depois que nós tivemos a experiência de trabalhar com a Eproc, todos querem a Eproc, né? Então a digitalização é o nosso objetivo, é exatamente esse. Por isso que nós montamos Força-Tarefa, por isso que nós fizemos licitação para contratar empresas em todo o Estado. O presidente do Comitê Operacional da Digitalização e assessor da Direção-Geral do TJRS explicou que o processo acontece em três etapas. Ele também destacou que as empresas estão sendo contratadas por licitação para atuarem nos cinco lotes definidos para a digitalização. O processo da digitalização, ele abrange as etapas da higienização, que é o desmonte dos processos, tirar as ferragens, os grampos, colocação na máquina multifuncional para fazer a digitalização propriamente dita, que é a transformação do meio físico para o meio digital, e depois a remontagem dos processos. Só lembrando, todo e qualquer processo novo, ele já entra digital. O que nós estamos trabalhando agora é aquele estoque de processos que foram abertos historicamente. Os integrantes da administração que acompanharam o desembargador Volter na visita à célula de digitalização destacaram a importância de cumprir a meta de tornar o Judiciário Gaúcho 100% digital. Neste período de pandemia a importância aumenta porque nós tivemos uma série de dificuldades justamente com os processos físicos que ficaram sobrestados durante um período muito longo e nós queremos recuperar esse tempo perdido, fazendo então a digitalização de todo esse acervo, transformando-os em eletrônicos a fim de que eles possam tramitar independente de qualquer situação. Um passo gigantesco é uma demonstração de grande valor para a sociedade, o quanto o Judiciário está se empenhando em modernizar seus serviços e atender com mais eficiência a sociedade. E é uma forma de nós também destacarmos a importância da identificação desse pessoal, tanto dos servidores como dos estagiários que estão trabalhando muito para que isso aconteça. Na verdade aqui não são processos tão somente, fisicamente são processos, mas é a vida de pessoas que está sendo alterada aqui, acelerada nas decisões. Isso é muito importante, não só para a capital, mas para a comunidade, para o cidadão de modo geral. Na última quinta-feira foi realizada a cerimônia de posse dos novos integrantes do Conselho da Magistratura. A solenidade contou com a presença do presidente Voltaire de Lima Moraes. Na cerimônia realizada na sala de reuniões do Comag, a desembargadora Vivian Cristina Spengler assumiu a titularidade do Conselho de Magistratura. Juntamente com os suplentes desembargadores Bayardinei de Freitas Barcelos e Luzmari Fátima Turelli da Silva. Em seu pronunciamento, o presidente Voltaire deu boas-vindas aos novos componentes do grupo, enfatizando a relevância do Conselho no Judiciário. Um dos colegiados mais importantes que nós temos dentro do Tribunal de Justiça e hoje com o ingresso de três colegas, a experiência desses colegas, a reputação que eles ostentam, a credibilidade é muito importante para nós, a Aurida ao longo de suas respectivas carreiras de amplo sucesso. Então eu tenho certeza que eles vão dar uma contribuição muito decisiva para este colegiado. Durante a cerimônia, os desembargadores empoçados reiteraram a importância do Comag no cenário da Justiça. Minha expectativa é prestar uma colaboração efetiva e útil, porque o papel do Conselho da Magistratura no Tribunal é muito importante. Eu sou suplente, mas toda vez em que eu for chamado, vou tentar dar o melhor de mim para acompanhar, inclusive, essa administração que tem se mostrado tão eficiente. O Comag já é um órgão que eu venho acompanhando há bastante tempo, principalmente quando eu estava na presidência, então a gente semanalmente acompanhava o Comag. E se sabia muito bem da importância desse órgão, não é? Que diz respeito diretamente com a primeira instância, com a disciplina e também com o planejamento, tanto do primeiro grau quanto o planejamento de organização aqui do segundo grau. Então essa é a minha expectativa, poder colaborar com isso. Na última semana foi realizada a primeira reunião do Centro de Inteligência da Justiça Estadual com o presidente do TJ, desembargador Voltaire de Lima Moraes. Isso mesmo, Vera. O objetivo do centro é consolidar o sistema de precedentes obrigatórios, com a finalidade de promover orientações sobre a jurisprudência do tribunal, segundo o presidente Voltaire. O grupo também deve monitorar o ajuizamento de ações repetitivas ou de massa. Já o terceiro vice-presidente, desembargador Ney Vidman Neto, afirmou que serão adotadas outras medidas didáticas e pedagógicas, inclusive com o incentivo de ações preventivas de conflitos e do uso de métodos consensuais, como a mediação e a conciliação. Segundo ele, será promovido um seminário de estudos para a apresentação destas propostas. O magistrado enfatizou ainda que o Centro de Inteligência possui dois grupos. O decisório, presidido pela primeira vice-presidenta do TJRS, desembargadora Liselena Esquifino, e o operacional, coordenado pelo juiz de direito Sérgio Fernando Spadoni. Nos próximos dias, o centro organizará um webinar com estudos para a apresentação destas propostas, debatendo seus projetos com as instituições parceiras e com os órgãos autônomos, como as universidades, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados e a Procuradoria-Geral do Estado. E os membros do Conselho de Relações Institucionais do TJRS participaram da reunião da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Na pauta estiveram a apresentação da nova composição do Conselho e exposição sobre o projeto de lei que trata do plano de carreira dos servidores do Judiciário Gaúcho. O desembargador Cairo destacou os principais objetivos do projeto do plano de carreira, a modernização da justiça. O juiz-corregedor Luiz Antônio de Abreu Johnson, que acompanhou o presidente do Conselho, destacou a flexibilização para o preenchimento de vagas do plano. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, agradeceu a presidência dos magistrados na reunião e informou que o projeto do plano de carreira deverá ser distribuído para a Comissão de Constituição e Justiça. Instalada em março, na data alusiva ao Dia Internacional da Mulher, a vara de feminicídios funciona no prédio 1 do Foro Central de Porto Alegre. A magistrada titular da unidade jurisdicional é a juíza de direito Cristiane Buzato Zardo. A criação de uma vara que recebe todos os crimes de feminicídio, que concentra nela os crimes de feminicídio, ela permite um trabalho mais diferenciado para um tipo de delito que é mais diferenciado. Nós estamos tratando com situações absolutamente passionais de um lado e de fragilidade do outro. E também o tipo de relação em que os relacionamentos, estando o réu e a vítima ainda próximos, são retomados muitas vezes e novas agressões ocorrem. Agora, com essa especialização, é possível dar um tratamento mais adequado para esses crimes, que, como eu disse, são diferenciados. Eles têm uma maior sensibilidade e, por parte da vítima, uma maior fragilidade. Eu acho que foi muito interessante a gente poder especializar e fazer esse trabalho com a vara de violência doméstica. A primeira e a segunda vara do júri de Porto Alegre já viam com uma enormidade de processos, uma pauta bastante densa e isso inviabilizava que os réus fossem julgados em prazo razoável. Com a adoção da terceira vara e agora, especificamente da quarta vara, vai haver uma possibilidade de que os processos tenham uma fragilidade maior. As sessões de julgamento estão acontecendo com todos os cuidados sanitários em função da pandemia de Covid-19. Apenas as pessoas necessárias ao andamento dos trabalhos serão admitidas em plenário. A juíza de direito Marilene Parisotto Campanha, da comarca de Planalto, definiu para o dia 8 de novembro o júri de Alexandra Salete Dogoukensky, acusada de matar o filho Rafael Matheus Vinks, de 11 anos. Quem traz mais informações sobre o júri é a repórter Paola Marcon. É isso mesmo, Vera. O julgamento de Alexandra, mãe do menino Rafael, foi agendado para acontecer no dia 8 de novembro, a partir das 9 horas da manhã. A sessão plenária do Tribunal do Júri acontecerá na comarca de Planalto, mas o local específico e as condições ainda serão definidos. Na mesma decisão, a magistrada negou o pedido formulado pela defesa de revogação da prisão preventiva da Ré, recolhida na penitenciária municipal de Guaíba desde julho do ano passado. Relembrando o caso, Rafael Matheus Vinks desapareceu em 15 de maio de 2020, na cidade de Planalto. O corpo do menino foi encontrado 10 dias depois, em uma caixa de papelão no terreno da casa vizinha, onde vivia com a mãe. A causa da morte, indicada pela perícia, foi a asfixia mecânica provocada por estrangulamento. E o nosso programa agora vai para um breve intervalo. A seguir, acordo realizado pelo Sejusk do Cidadão Online resolve dívida. Já voltamos. O que acontece com a pessoa que coloca em risco a saúde e a vida do idoso? TJRS responde. Expor os idosos a condições degradantes, privados de alimentação e de cuidados é crime. E as penas são variadas. Se o idoso morrer por causa dos maus tratos, o agressor pode ser preso. Uma dívida de um curso de inglês, que será parcelada em três meses, foi resolvida em um acordo pré-processual pelo Sejusk do Cidadão Online. O débito teve um desfecho de consentimento antes de virar uma ação judicial por meio de uma mediação entre os envolvidos. A solicitação foi feita pelo site do Tribunal de Justiça e uma reunião deu fim ao impasse. Na sessão foi estimulado o diálogo entre as partes para oportunizar a construção da solução para o conflito. Nesse cenário, a plataforma Sejusk do Cidadão Online foi uma ferramenta muito importante, pois facilitou, trouxe segurança e celeridade para que as partes, através do diálogo, encontrassem a solução adequada. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Virtual pode ser acessado para solicitar o atendimento de mediação e conciliação. A ferramenta disponibiliza uma data e um prazo de até 15 dias para que os interessados participem de uma sessão, que contará com um conciliador ou mediador. O serviço está disponível no site do TJRS. O grupo de mediação, que trata sobre o retorno presencial às aulas no Estado, realizou mais duas reuniões segmentadas na última semana. O objetivo dos encontros é garantir a segurança de todos na volta às atividades escolares. E a repórter Paola Marcon atualiza as informações. Há reunião entre os representantes do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, Associação de Mães e Pais pela Democracia e da Secretaria de Educação da Capital aconteceu no dia 4 de junho. Eles trataram das orientações e dos protocolos a serem seguidos nas escolas municipais. Após o SIMPA, a MPD e a equipe de mediação analisarem o material apresentado pela Secretaria de Educação, o grupo decidiu se reunir novamente no próximo dia 23. Já na mediação do dia 7 de junho, o Sindicato do Ensino Privado, o Sindicato dos Professores do Ensino Privado e a Associação de Pais e Mães pela Democracia começaram a elaborar um documento de recomendações durante a sessão. O termo de compromisso será um pacto conjunto para garantir a segurança de professores no retorno às escolas e deve ser firmado em um próximo encontro previsto para acontecer no dia 14 de junho. As sessões de mediação estão sendo conduzidas pela Juíza Coordenadora do Sejus Kipoa, Juíza de Direito Dulce Optis. Nosso programa vai agora para mais um intervalo no próximo bloco. Conheça a história de um idoso que foi abandonado. Já voltamos. Muitas vezes o consumidor se sente enganado com propagandas em que o produto ou serviço divulgado parece muito mais interessante do que é na realidade. E agora, o que fazer? TJRS responde. O consumidor que se sentir enganado é protegido por lei. A publicidade enganosa é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. O cliente tem o direito de exigir aquilo que foi anunciado, sob pena de cancelamento do contrato e devolução da quantia paga. O cuidado com a saúde mental e física da pessoa idosa se tornou mais importante do que nunca durante a pandemia, já que essas pessoas fazem parte de um dos principais grupos de risco da doença. Para além da enfermidade, também é preciso estar atento a outros fatores, como a violência. Confira agora mais uma reportagem especial da série Júnior Violeta, que traz a triste realidade de quem passa por esta situação. Tu não vai entrar mais aqui, e mesmo que a minha filha disse que eu não tenho mais idade para cuidar de velho. Isso aí que me chocou mais ainda, né? Isso aí me deixou... muito magoado. Seu Júlio, é ferroviário aposentado, havia se casado duas vezes e teve dois filhos. Após perder a sua segunda esposa, ele começou a participar de atividades com grupos da terceira idade. E foi no ano de 2018, em um baile organizado pela Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, que ele encontrou o amor novamente. Eu fui escolher uma mesa que estava só duas pessoas. Estava essa que foi minha esposa, e uma outra senhora lá. E eu fui e tirei. Comendei se ela queria dançar comigo. Daí saímos dançando. E aí não se largamos mais. Mas um detalhe importante nessa história toda. A noiva não sabia da cerimônia. Para ela, contaram que seria um desfile de moda. E tudo foi organizado de surpresa. Então foi dia 28 de maio de 2019. E nós casamos ali na rua da praia. Quando ela ia descendo a escada para chegar no salão, para o desfile, a dona Sandra disse assim, o CDN, hoje não é desfile teu, hoje é o teu casamento. Ah, ela ficou surpresa, né? Não sabia de nada. Daí começou a chorar. O casal se dava bem, segundo ele. Mas logo após o casamento do seu Júlio, a pandemia chegou. E foi nesse momento que as coisas começaram a mudar. No dia 29 de dezembro de 2020, ele se sentiu mal. O filho levou ao médico para ver o que estava acontecendo. Mas chegando em casa, teve uma grande surpresa. Tudo que a filha diz, a mãe. E até aí eu não estava sabendo de nada. E quando eu vim consultar, ela contou para a filha que eu tinha vindo consultar. Então a filha disse para ela, não, então pode o seguinte, agora quando eu voltar, não deixe mais ela entrar. Porque lá deve estar cheio de pessoas para consultar. E pode pegar o coronavírus lá, de alguém, e chegar aqui e passar para ti. Não deixe mais entrar. Mesmo com o estado de saúde delicado, ele foi mandado embora. E só conseguiu entrar em casa para retirar alguns pertences pessoais. Não sou um ladrão, não sou um vigarista, sou uma pessoa íntegra. Com as minhas obrigações, ajudava a limpar o apartamento. Fazia tudo, ajudava ela em tudo. No momento em que mais precisava do apoio de sua companheira, seu Júlio sofreu um dos tipos mais comuns de violência contra a pessoa idosa. O abandono. Desamparado e frágil de saúde física e psicológica, ele contou com a ajuda do filho que o acolheu. Ela mandou eu ir embora, eu iria embora, meu filho, ir para a minha casa. E se eu não tivesse casa, para onde é que eu ia? Agora que eu precisava de cuidado, eu não tenho, vou para casa, meu filho que vai me cuidar em casa. De fato, ele que me cuidou, né? Até hoje me cuidando. E foi na mesma associação que organizou o casamento que o seu Júlio conseguiu o amparo que precisava após a separação. Os responsáveis pela ANAPS contam que desenvolvem atividades sociais com as pessoas da terceira idade, oferecendo o apoio que necessitam em diferentes aspectos da vida. Nós temos uma excelente parceria com a delegacia do idoso. Nós temos aqui psicólogas, né? Então, tem os grupos de terapia e a gente congrega com a família. Mas tem casos, assim, que nós não estamos preparados, né? Então, a gente encaminha com advogados para a justiça. E aqui nós temos um tripé. Quando a pessoa chega aqui, dar atenção para a pessoa. Depois, ter paciência com a terceira idade, com essa pessoa. E tratar com carinho. Então, senta, toma café, pega a revista, lê, tal, tal. Te sente melhor que na casa delas. A gente acaba se tornando uma grande família. Onde eles passam o dia, se sentem realmente acolhidos, acarinhados, a autoestima elevada, se sentem novamente... Não, eu não sou aquele idoso nem o aposentado do aposento. Eu sou aquele que está junto com a sociedade e estou vivo. Com o apoio da família e da ANAPS, o seu Júlio conseguiu superar a situação de abandono. Mas muitos idosos não têm o mesmo amparo que ele e acabam sofrendo ainda mais as consequências da violência. Por isso, o TJRS trabalha para informar os direitos e também divulgar os canais para denúncia. Se você presenciar ou for vítima de qualquer tipo de abuso, denuncie. Procure a Delegacia do Idoso, ligue 100 para Direitos Humanos ou, em caso de emergência, chame a Brigada Militar pelo 190. Na última semana, aconteceu um evento especial para quem gosta de história e pesquisa. Foi a realização da 5ª Semana Nacional de Arquivos, promovida pelo Arquivo Nacional em evento virtual. Mesmo em tempos de distanciamento social causado pela pandemia, o Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul segue resgatando e divulgando importantes fatos históricos que aconteceram no Estado. A exposição Arquivos do Judiciário Processos Impactantes apresenta ao público sete casos de grande repercussão e tudo isso em formato virtual. No site do Memorial é possível conhecer as histórias da Cabeça na Passarela, Mãos Amarradas, Alex Thomas, Soldado Valdeci, Editora Revisão e Sequestro dos Uruguaios. Em 2016, o Memorial do Judiciário exibiu uma versão presencial desta mostra com cinco casos. Agora, a exposição foi ampliada com mais dois casos em destaque. Os processos foram selecionados do Fundo Impactante do Acervo, que conta com mais de 200 autos e aproximadamente 5 mil processos judiciais. E dando sequência às atividades da 5ª Semana Nacional de Arquivos, o Memorial realizou o webinário Fonte e Pesquisa, o potencial dos arquivos do Judiciário. Entre os dias 8 e 10 de junho, palestrantes convidados falam sobre os trabalhos desenvolvidos a partir das fontes judiciárias. No dia 8, Lauren Bastos, mestre em História, apresentou a dissertação de mestrado que fez em pesquisa ao processo de encapação e desapropriação de concessão pública. Eu tinha como ideia analisar as duas encampações realizadas pelo governo do Leonel Brizola. Numa nota de rodapé, eu encontrei uma citação aos anais da Assembleia e nessa citação, um deputado via um despacho judicial sobre a série. Peguei o nome das partes, a vara, e entrei em contato com o Memorial. Quando eu vi o tamanho do processo e a riqueza da fonte, eu não tive outro caminho se não utilizar o processo como fonte principal e realizar o estudo exclusivamente em cima do processo de desapropriação. O arquiteto e urbanista Cícero Álvares foi o painelista do dia 9. Ele falou sobre o acompanhamento da reforma do Palácio da Justiça. O Memorial também teve um trabalho muito importante nessa época que foi algumas entrevistas para o projeto de história oral feita com arquitetos formados lá nos anos 50 que trabalharam nos primórdios do movimento moderno em Porto Alegre. Havia espaços que eram, de certa maneira, perdidos. O Luiz Fernando tem uma coisa genial que ele usou na SAP, que é aquela cobertura que é plana. Ela é um teto terraço lá em cima, mas ela é feita com pré-moldados de concreto que levantam o piso da manta asfáltica que impermeabiliza. Então, aquilo garante uma inércia térmica que preservou aquela cobertura, mesmo sendo uma cobertura sem telhado. No último dia de webinário, o jornalista e escritor Rafael Guimarães contou sobre a obra A Dama da Lagoa, escrita com base em pesquisa no acervo do Memorial sobre o processo da noiva da Lagoa dos Barros. É um caso dos jovens muito apaixonados. Eram namorados, estavam meio brigados ou simulando uma briga em função de pressões familiares e se encontram num baile na Sociedade Germânica, o baile mais importante do ano, que era o baile da Escolha da Rainha dos Estudantes. Ali há uma cena de ciúmes, quando ele chega, ela está dançando com outro rapaz, tem meio que um estresse ali, eles saem do baile, os dois saem juntos. Ele está com o carro do padrasto dele, ele aparece no dia seguinte, que era domingo, a tardinha, ferido, num armazém ali de Belém Velho. E daí, claro, a pressão em cima dele, onde é que está a moça, onde é que está a moça, ele conta umas histórias desencontradas, até que admite que sepultou, a Maria Luísa Lizinca, que era o apelido dela, sepultou na Lagoa dos Barros. Mas disse que não a matou, disse que houve uma discussão, ela teria pego, na versão dele, o revólver que estava no porta-luva do 4V8, atirado nele, depois se matado, mas de saída a polícia segue pelo outro caminho, que não, que ele matou, atirou, matou ela, e tentou se matar, deu um tiro no peito, perto do coração, mas não conseguiu. O memorial para mim é tipo um santuário, relacionado com o meu trabalho, não só o meu trabalho, como a gente está vendo aí durante a semana, o valor daquele espaço, das coisas que ele contém, é decisivo, é muitas vezes decisivo, para o trabalho das pessoas, no meu caso, é decisivo. E estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas, é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. E o TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Ficamos por aqui, semana que vem estamos de volta, e eu espero por você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri